Música Fala galera do nosso canal Youtube, Selvagem BJJ Gravando hoje a última posição do mês, finalizando já o mês de janeiro de 2016 A posição de hoje vai ser um ataque de estrangulamento partindo da guarda fechada Usando a lapela em um movimento similar ao do Ezequiel Espero que vocês gostem Os! Bom pessoal, agora o professor Dumont está com o professor Ivan dentro da guarda Ele solta a lapela, deixa ela esperando ali com a mão direita agora, com a mão contrária Ele busca a gola do Ivan com o auxílio da guarda fechada Ele puxa desequilibrando o Ivan para cima dele Ao mesmo tempo que ele faz o laço em volta do pescoço Solta a mão da gola, apoia em cima do antebraço e pressiona no movimento similar ao do Ezequiel Bom galera, essa aí foi a posição da semana Um ataquezinho bem eficiente, inesperado Espero que vocês gostem Não esqueçam de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal Os!